Então, a dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é essa poltrona giratória que está revestida num linho verde musgo, esse verde militar, esse verde mata, que assim como o Bruno acabou de falar, é muito bacana a gente utilizar pontos de cores nos ambientes, bases neutras, com almofadas, um ponto de cor, uma decoração e até mesmo a poltrona, que é um móvel menor e dá para restofar com muito mais facilidade. E essa poltrona, além de maravilhosa, gente, ela é muito confortável. Primeiro porque ela é giratória, né? Então, a questão do giratório dá muito mais conforto, é mais versátil e se for um ambiente integrado, as costas dela, você consegue movimentá-la. Então, ela pode dar as costas para qualquer ângulo do ambiente. E como tem umas costas vazadas, deixa um móvel bonito em qualquer direção. A estrutura dela é de ferro, um ferro preto e o bacana é o trançado desse couro caramelo que forma essas, como se fossem alusões a ripas, só que na verdade são fitas, são faixas de couro que dá esse nuance de vazado e deixa o móvel muito mais charmoso. Então, nós revestimos num linho verde, mas aqui nós temos inúmeras cores, inúmeros tipos de tecido, azul, vermelho, marsala, enfim. Até mesmo se você quiser optar por um neutro, nós também temos essa opção. A gente muda o revestimento, muda o tecido. É uma peça coringa que dá para você utilizar num living, num home, num escritório, num dormitório. Enfim, esse é apenas um modelo, dentre tantos outros modelos de poltronas que nós temos aqui na Castelo Móveis Decorações. Castelo Móveis Decorações, Avenida Presidente, Castelo Branco, número 1212. Castelo Móveis Decorações